O Brasil está passando por um momento em que todas as arrecadações municipais caíram. Eu perdi em mês de abril, só no mês de abril, 12 milhões em arrecadação. Não é qualquer coisa, 12 milhões em arrecadação. O que aconteceu? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, olhando isso, o acontecimento, falaram, não, nós temos que tomar algumas medidas econômicas para que possamos socorrer os municípios para que eles não entrem em colasso. Uma das medidas foi as parcelas de repasse que nós estamos recebendo, recebemos agora a primeira. São quatro repasses de 8 milhões de reais, somando 32 milhões. Isso foi tudo dividido por capacidade de cada município, número de habitantes, uma série de coisas, serviços e tal. E outras medidas que eles tomaram, uma das quais foi essa possibilidade de uma paralisação, de um recolhimento da parte patronal dos municípios, principalmente aqueles que têm a previdência própria, até 31 de dezembro. Faz uma economia também grande para nós, para que a gente possa fazer frente a todas as necessidades da epidemia, nesse momento que nós temos uma perda de arrecadação. Então, não foi nada inventado por mim. Agora, no projeto de lei do Congresso Nacional, projeto de lei aprovado na Câmara, no Senado, sancionado pelo Presidente da República. E eles colocaram que, logicamente, os prefeitos deviam ter uma lei autorizativa da Câmara. O que eu fiz foi seguir o que a lei falou. Eu mandei um pedido de autorização da Câmara para que eu pudesse fazer isso. O funcionário não perde nada, porque essa paralisação da contribuição patronal, ela será reposta depois, em parcelas, no momento melhor, no momento em que as arrecadações voltarem, que o município voltar a arrecadar o normal que ele normalmente arrecada. Enfim, não há prejuízo. Eu entendo a questão dos opositores, do André, do Eduardo. Eles querem tirar partido, eles querem fazer moral com o funcionário. Só que me parece que de uma forma muito injusta, pouco honesta, inclusive, eu diria. Eles sabem que não haverá perda nenhuma, nenhuma, para o funcionalismo. Não terá, não existe essa perda. Eles estão inventando calote. Calote é quando você deixa de pagar uma dívida. Não estamos deixando de pagar uma dívida. Está tendo um período em que não haverá esse recolhimento, que voltará a acontecer a partir de janeiro. Calote é esse, um calote oficial. Calote é aprovado em lei. Gente, o grande problema hoje da pandemia, Eduardo, é a eleição. Tiraria essa pressão eleitoral desse ano que nós estamos enfrentando um problema mais grave da humanidade nos últimos 100 anos. Não é prorrogar mandato, não, não. É levar o mandato um mês, dois meses, para que essa eleição acontecesse no ano que vem e tirasse a pressão que ela está fazendo num momento mais grave que todo mundo está atravessando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto